Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo da costura do vestido Slim em Evazé mais manga bufante. Já tenho o passo a passo da modelagem pra vocês aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá conferir caso ainda não tenha assistido esse vídeo. E também já tenho o molde disponível lá na minha loja de moldes pronto pra cortar e costurar com grade do PP ao GG. Lembrando que vocês conseguem adquirir grade completa ou apenas um tamanho. O link da loja também está aqui na descrição pra vocês virem lá conhecer. O tecido que eu estou utilizando nessa peça é o Linho Misto e é lá da Casa Boa Vista Tecidos. Eles vendem online, entregam pro Brasil todo e tem um cupom de desconto pra vocês lá. Então é só usar meu cupom INGREDI15 pra ganhar 15% de desconto em todas as comprinhas de vocês. Sobre a metragem de tecido, como eu adquiri esse tecido antes mesmo de fazer a modelagem, então eu tinha aqui 2 metros e meio de tecido. E eu precisei fazer com que desse certo ali a minha modelagem. Então eu precisei, na verdade, diminuir um pouco o comprimento da minha modelagem que eu ensinei pra vocês no vídeo. Porém, ficou um comprimento midi bem bonito e eu permaneci esse comprimento pro molde da lojinha. Então o que vocês vão ver aqui no resultado final da peça no corpo é o molde que vocês vão adquirir na lojinha. Então o meu vestido, ao invés de ficar com um comprimento de 1,15, que foi o que eu passei pra vocês no vídeo da modelagem, ele ficou com um resultado final ali de comprimento de 1 metro. Então pra um tamanho PPP eu indico vocês adquirirem uma metragem de 2,5 a 2,70 e pros outros tamanhos vá acrescentando aí de cerca de 20 centímetros a mais. Depois eu vou fazer um post lá no meu Instagram com a metragem pra cada tamanho bem certinho, pra não ter dúvidas em relação a esse modelo. Então é isso, espero muito que gostem do vídeo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei, acionem o sininho pra receber todos os vídeos em primeira mão e não deixem me seguir nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. Agora bora conferir o passo a passo. Primeiro passo do vestido vai ser montar a vista. Então desse lado eu já colei a entretela e eu cortei a entretela pra um lado só. Se você quiser entretelar a vista inteira também pode. E agora eu vou colar a entretela nessa outra vista. Agora eu peguei aqui a parte da frente e vou posicionar centro frente com lateral frente. E agora eu vou colocar direito com direito e alfinetar as duas partes. Antes de ir pra máquina overlock e reta, eu já venho também fazer o mesmo processo na parte das costas, que é a unirrecorte lateral com centro costas. Agora eu vou pra máquina overlock e vou passar uma costura aqui onde eu alfinetei e em seguida uma costura na máquina reta com a distância de 1cm, que é a medida que eu deixei de margem de costura pra essa peça. Música 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 Esse lado da frente eu já fiz o detalhe da vista, já pespontei, tá tudo bem certinho. Agora eu vou fazer esse outro lado com vocês e eu vou colocar o avesso da peça com o direito da vista, pra depois eu pespontar essa vista pro lado direito da peça. Vou colocar alfinetes pra segurar essas duas partes. Música Agora eu vou lá pra máquina reta e vou passar uma costura com a distância de meio calcador. Agora eu vou passar aqui no ferro dobrando cerca de 0.7 e eu vou pôr essa dobra bem em cima do pês-ponto que uniu vista e parte do centro-frente. Vou posicionando assim ó, primeiro eu passo tudo aqui e depois eu venho com essa dobrinha em cima do pês-ponto e coloco alguns alfinetes ou já posso ir direto pra máquina. Se você quiser alinhavar também nesse processo pode. Música 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 Agora eu vou lá pra máquina reta. Vou passar uma costura bem nessa beiradinha aqui que é pra fixar a minha vista na parte da frente. Música Então ficou assim ó, prontinho. Quando vocês finalizarem essa parte já confira pra ver se o centro-frente, a parte de vista né, quando fechar se vai bater certinho lá na barra e aqui no decote. Apesar de que a gente ainda tem um acabamento pra fazer no decote que vai ser bainha né, e depois na barra. Eu também vou fazer um acabamento em bainha, mas aqui já tem que tá batendo bem certinho o decote e barra. E agora vamos pra parte da manga. Aqui eu já preparei uma manga ó, rebati o elástico de 2cm na cabeça de manga, aonde vai o elástico. Aqui eu já fiz franzido na boca de manga com aplicação de debrum manual. E agora eu vou fazer aquela outra manga com vocês. Essa manga, ela é igual pros dois lados, então a gente não tem cava frente e cava costas. Como eu tenho a mesma medida de cava frente e costas, ela vai encaixar normalmente dos dois lados. Então agora eu vou lá pra máquina overlock e vou passar uma limpeza nessa parte superior da cabeça de manga, pra depois ficar já com o acabamento quando eu for rebater esse elástico na máquina reta. Agora eu vou pegar meu elástico de 2cm e eu vou cortar aqui um elástico com 26cm, que já é a medida com margem de costura. Agora eu vou lá pra máquina reta, vou pegar aqui ó, bem rente da costurinha da overlock, vou posicionar o meu elástico e vou esticar ele até a outra ponta, passando uma costura na máquina reta. Pra facilitar a aplicação desse elástico, eu sugiro que você coloque ele dessa forma e passe uma costura aqui ó, nessa lateral do elástico e depois a outra ponta lá do outro lado, porque daí assim ele vai ficar firme e na hora de rebater não vai dificultar tanto. E agora é só puxar esticando de uma ponta a outra e passando uma costura. Agora eu dobro desta forma e também com o elástico esticado eu vou rebater uma costura lá na máquina reta. Essa costura vai ser um pouquinho acima aqui ó, a limpeza de overlock. Então ficou assim a cabeça de manga com o elástico rebatido. Aqui embaixo agora eu vou lá na máquina reta, vou soltar o meu ponto no último, que na minha máquina é o ponto 5, pra deixar um ponto bem larguinho. E eu vou fazer a costura pra eu conseguir franzir essa boca de manga. No início eu vou dar um retrocesso, vou seguir com a costura reta, com a distância aqui de meio calcador. E no final eu não dou retrocesso e deixo um tanto de linha solta, que é pra eu conseguir puxar e distribuir o franzido em toda essa boca de manga. Desse lado eu deixei então linha solta e agora eu preciso franzir essa boca de manga com 36cm. Ela vai ficar um franzido de 34cm, porém eu tenho margem de costura, né, dos dois lados. Então a gente tem que deixar aqui com 36cm, lembrando que esse meu tamanho é um tamanho PP. Se você adquiriu o molde da lojinha, na parte da sua manga você tem essa informação de quanto você precisa franzir pro tamanho que você está trabalhando. Eu chego primeiro na medida e depois eu faço a distribuição bem certinho, ó. Então aqui tá com 36cm, eu vou dar agora um nó nessa ponta aqui, nessa sobra de linha, pra não desfazer o meu franzido. E agora eu vou distribuir uniformemente por toda a boca de manga esse franzido. E aí tem gente que me manda mensagem e fala, eu não consigo fazer isso. Gente, isso aqui é muito de você ir pegando com delicadeza, vai distribuindo bem certinho, ver aonde ficou mais franzido localizado e onde tá faltando, vem com a mão de novo, mexe. É uma paciência mesmo que a gente tem que ter conforme a gente vai montando uma peça. Não tem como, ah, eu não consigo. Você consegue, você tem que só persistir um pouquinho mais pra chegar aqui no resultado desejado. Então pra mim aqui ficou um franzido já uniforme. Agora eu venho com essa parte aqui, ó, do debrum manual. E eu vou encaixar esse debrum por baixo, ó. Então eu vou colocar aqui direito com o avesso da minha peça, né, da minha manga. E vou passar uma costura na máquina reta, só que agora eu volto o meu ponto pra numeração que eu estava usando. Que no meu caso eu tô usando uma numeração de 3,5. E aí eu passo uma costura na máquina reta, unindo o debrum com a parte da manga. Bom, agora que eu tenho já o debrum manual, vou puxar ele aqui por baixo. Tô aqui com o lado direito da peça. Agora eu dobro cerca de meio centímetro e venho com essa dobra em cima dessa costura pra esconder. Então aqui eu vou dobrar esse debrum manual, cerca de meio centímetro. E coloco agora essa dobra em cima da costura aqui do franzido, ó, que eu acabei de fazer. Que já é pra fazer o acabamento dessa boca de manga. E ele fica assim. E por dentro também ele já fica com acabamento. Agora eu vou lá pra máquina reta rebater esse debrum manual. Agora antes de aplicar a manga, eu vou fazer o acabamento do decote aqui. Que eu já fiz nessa parte da frente, que será duas dobrinhas bem fininhas. E rebater uma costura na máquina reta. Então o acabamento do decote frente e costas será em bainha. E aí E aí Agora eu vou aplicar a manga aqui com vocês. Já estou aqui com o lado direito das costas e lado direito da frente. Vou pegar a minha manga, vou posicionar direito com direito da manga com a parte que eu vou unir. Que aqui vai ser as costas primeiramente. E vou colocar alguns alfinetes pra segurar. Vou fazer a mesma coisa com esse outro lado da manga com a parte da frente. Vou posicionar direito com direito. E agora eu vou lá pra máquina overlock passar uma costura pra unir cabo com parte frente e costas. E depois uma costura na máquina reta. Já costurei a manga. Agora eu vou fechar a lateral desse vestido. Então vou posicionar direito com direito. Lateral do corpo. E lateral de manga. E vou colocar alguns alfinetes pra segurar as duas partes. E agora eu vou lá pra máquina overlock passar uma costura pra fechar a lateral de manga e corpo. E em seguida vou passar uma costura também na máquina reta. E agora eu vou fazer a lateral de manga. Ao finalizar essa parte você pode já provar a peça. Agora eu vou finalizar essa peça. E vou fazer um acabamento aqui na barra. Que vai ser duas dobras de um centímetro. E vou passar uma costura lá na máquina reta. E vou fazer uma costura lá na máquina reta. E vou fazer uma costura lá na máquina reta. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse passo a passo. Agora eu vou finalizar a minha peça fazendo caseado e também vou colocar os botõezinhos. E aí eu vou me basear pra pôr esses botõezinhos pelo gabarito que eu fiz no vídeo da modelagem. E é isso, espero muito que tenham gostado. Agora fiquem com o resultado final da peça no corpo. Beijos e até o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho